Fala galera, Valdar XRE, lembra aí, tá chegando o dia, viu, fevereiro aí vai ter grande carnaval em nosso Parajuru, nosso Parajuru é bom demais, viu, o melhor local pra brincar o carnaval é no bloco Cavalo de Talo, viu, vai ser show de bola, aquele alô, aquele abraço para toda a galera que já brincou e que vai brincar no bloco Cavalo de Talo, e tamo junto, Valdar XRE mostrando aí o nosso Ceará, aquele abraço para todos os carnavalescos, show, vamos relembrar e Cavalo de Talo te espera em nosso Parajuru, Jornada XRE, lembra aqui mais, vai ter grande carnaval, aquele abraço para todos os carnavalescos, show, vamos relembrar e Cavalo de Talo, e aí vai ter grande carnaval, Música 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 Música